Gente, a nova súmula do STJ, a súmula 644, traz uma regrinha que é muito fácil de entender. Muito fácil de entender. A súmula diz que o núcleo de prática jurídica deve apresentar instrumento de mandato quando constituído por réu e por suficiente, salvo nas hipóteses de nomeação pelo juízo. O problema aí é que muita gente confunde a NPJ, que é aquele núcleo de prática jurídica que é vinculado, via de regra, às instituições de ensino, com a Defensoria Pública. O defensor público não precisa apresentar procuração. Já o advogado do núcleo de prática jurídica precisa de procuração. Ele precisa de procuração. Então, evitem essa confusão. O advogado do NPJ precisa de procuração. Agora, a própria súmula traz uma exceção, que é quando o advogado do NPJ for nomeado pelo juiz. E aí, se há nomeação, os poderes para representar decorrem da nomeação judicial. Então, nesse caso, é dispensada a procuração.